Toquem o clarinho, tudo terminou Já não luto mais, em mim a chama se abogou O que eu trago aqui, é um coração Que só pus em mim, dor e solidão Um soldado, tão ferido, para prosseguir Nesse lugar, pra mim, nada restou Só deixe-me aqui Toquem o clarinho, não me importam mais Perdi a fé em mim, eu já não sou capaz Sem uma luz, eu tendo me perder na escuridão Eu vou ficar aqui, preso ao chão Mas pelo ar, vindo bem de longe Há uma voz que diz, não esquece quem tu és Quem perdido está Se encontra na coragem Tenha fé em ti Não esquece quem tu és Sou um soldado então Pronto para lutar Pra ser livre de ti Sou um soldado assim